Que tal conhecer meu quintal? Que tal conhecer meu quintal? Finazinho de tarde, poliovisual Que tal conhecer meu quintal? Não é onde eu fico, vem que eu te explico São as ideias que me identifico Agradecer cada amanhecer Mas ninguém só você faz de mim um ser rico Separa um tempo daqui pra sempre No meu coração sem fronteira, só entre É pra ser livre, solta as correntes Só relaxar que o resto é com a gente Pena que o tempo voa Por mim para abatir Tem tanta coisa boa Pra gente usufruir Finazinho de tarde Olha o visual Que tal conhecer meu quintal? Finazinho de tarde Em qualquer local Que tal conhecer meu quintal? Então corre pro abraço Deve desculpa Deve desculpa Deve desculpa Muito bem Deve desculpa